Olá meninas e meninos, bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar como é que eu organizo o meu trocador e a minha coleção de maquilhagem. Passo por passo, vou organizar tudo. Espero que gostem, continuei aí se querem saber como é. Tchau, tchau. 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 Bom, é este o resultado final, como vocês já puderam ver no vídeo. Espero que tenham gostado da maneira como eu arrumo a maquilhagem. Não se esqueçam de carregar em gostei, de subscrever o meu canal e seguir nas redes sociais. Um grande beijinho para vocês e vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.